Qual é a chance de um menino triste, retraído, revoltado por ter sido abandonado pela família com menos de um ano de idade, realizar o maior sonho da vida dele? Conheça agora a lição de vida que nos ensina o veterinário Alexandre Barbosa. Desde a infância, este homem esteve só. Alexandre foi deixado em um orfanato pela mãe quando tinha oito meses de idade. Ela não tinha condições de criá-lo. Melhor é entregar a criança ao orfanato mesmo do que abandoná-la. O abandono de recém-nascido é crime previsto no artigo 134 do Código Penal Brasileiro. Quem comete esse crime pode pegar de seis meses a dois anos de detenção. Se dele resultar lesão corporal ou morte, a pena aumenta. No orfanato, Alexandre cresceu com o desejo de ser adotado por uma família. Mas o que ele viu com o passar dos anos foi muita gente indo embora. Eu vi vários irmãos meus, que hoje eu tenho contato, mas vários irmãos meus terem a oportunidade de ser adotado. A pessoa vir, se identificar com ela e falar, eu quero essa criança para ser meu filho. E eu vi aquilo e eu não tinha nenhuma perspectiva disso. E isso me angustiava muito. Poxa, será que um dia eu não vou ser adotado? Eu sempre quis ser adotado e não tive a oportunidade. Houve uma causa. A revolta pelo abandono fez dele uma criança retraída e com uma conduta agressiva. Isso afastava as pessoas. Eu queria ter um pai e uma mãe. Porque eu indo para a escola, eu passeava, indo para qualquer outra área fora do nosso lar, eu via famílias. Eu via pai cuidando de filho, mãe, levando para uma lanchonete, brincando, jogando uma bola. Mas foi a chegada de uma cadelinha ao orfanato que mudou o destino de Alexandre. Ela mostrou para mim, de uma certa forma, que eu teria que correr atrás. Que não era aquilo que eu queria. O que eu queria era ser um veterinário. Então foi daí que começou o meu interesse para os animais. O rapaz viu que poderia ajudar se fosse um veterinário. Mergulhou nos estudos. Eu comecei a olhar o mundo de uma outra forma. Comecei a interagir, sair mais daquele meu mundinho. Eu comecei a despontar para o mundo. Depois que eu fui para a escola, que eu comecei a ter outros contatos, contatos com professores, com outros alunos. Outras histórias de vidas. Ele foi aprovado em várias faculdades. Mas foi o telefonema, que chegou de uma delas, que o fez perceber, se dar conta da própria superação. Dias depois, uma outra faculdade me liga. Você passou em primeiro lugar para a medicina veterinária. Você tem o interesse de fazer? As vitórias viraram uma constante na vida do veterinário. Hoje, ele é responsável pelo Museu de Animais do Zoológico de Brasília. É taxidermista. Aquele que empalha os bichos que morrem. Conheceu e se casou com o Ricleide. É um homem digno, sabe? O que eu admiro nele é porque é a capacidade que ele tem, assim, de sempre estar vencendo, de ser um vencedor, sabe? Eu sempre falo para ele, ele tem um exemplo, assim, de... Que não é todo homem, sabe? Que tem, assim, um sonho que... Sabe? Que ele almejou conseguir, lutando com todos os esforços. A vida restaurada se completou com duas filhas. Para ficar mais tempo com a família, Alexandre faz questão de almoçar todos os dias em casa. Era uma forma de resgatar os laços de família. Um pai presente, uma mãe presente, para conversar dos problemas, das alegrias, dos anseios. É um horário perfeito. Reunir a família, poder almoçar, poder compartilhar aquele momento. Conheça a história impressionante de Vânia Borges, a professora que teve a vida transformada do dia para a noite. Mas a força dessa mulher mostra que a tragédia pode se tornar uma missão de vida. Os vídeos e as fotos espalhadas pelo apartamento deixam a professora Vânia Borges, mais perto do marido Jarismar, o Jairinho, e dos quatro filhos, Júlia, Pedro, Ana Beatriz e Jairan. Numa viagem de férias, um trágico acidente de carro levou embora toda a família. Vânia sobreviveu, com 70% do corpo queimado. A lembrança é que depois do impacto, quando eu voltei à consciência que eu olhei para o lado direito, já estava todo queimado o meu braço. Olhei para o lado, meu esposo estava preso ao volante. Eu tentei acordá-lo, ele estava com o rosto com muita fuligem, já, por causa da fumaça. Olhei para trás, vi Ana Beatriz, de 12 anos, com o rostinho ensanguentado. O Pedro, de 9 anos, com o cinto, mas não tinha marca de queimaduras. Não vi a Júlia, de 5 aninhos, que estava na cadeirinha. E não vi o Jairan, de 16 anos. Então, o que acontece? No percurso, quando nós abastecemos o trevo de correntina, eu lembro que meu esposo não ligou o ar-condicionado. Ele abriu a metade do vidro. Então, essa janela aberta foi o que me salvou. Porque como eu vi que ele não me respondia, eu passei por cima dele e pulei a janela. Então, no momento que eu me joguei ao sol, era um dia muito quente. Aqui era o horário de verão, era 11h30, lá era 10h30. Sol causticante. O asfalto muito quente, ou muito queimada. Depois eu ouvi os relatos das pessoas que disseram que eu saí com uma tocha de fogo. Totalmente queimada. Comecei a arrastar no asfalto. Tentei voltar para salvar, pelo menos, a Ana Beatriz. Foi a hora que o carro explodiu. E, rapidamente, eu fui me arrastando, as pessoas jogando extintor no meu corpo. Uns curiosos filmando, outros tentando ajudar. A família ia para a Fortaleza, quando em um trevo, na estrada de Correntina, na Bahia, o carro, onde estava, foi atingido por outro. Os dois pegaram fogo. Foram tempos muito difíceis. Vânia teve que fazer cirurgias de reparação. Vendeu a casa. Foi morar com os pais. Como servidora pública, teve que ser readaptada ao trabalho. Ela perdeu parte da capacidade laboral. E as servidores, nessa situação, devem ser proporcionadas atividades compatíveis. Essa previsão está na Lei 840, de 2011, do Distrito Federal. Ela trabalhava como professora na rede pública. Passou a dar aulas de reforço para os estudantes. Mas, longe do trabalho que ocupa o tempo, iniciou uma luta contra as lembranças ruins para começar a se curar das feridas psicológicas. A fé foi essencial nesse ponto. Mamãe querida, estamos todos bem, com a graça de Deus. Agradeça, querida Mãezinha, por tudo. Pela dor que lhe ensina, que lhe orienta o melhor caminho a seguir. E esteja certa de que bênçãos nunca lhe faltarão para alegrar os dias em que a tristeza tentar assenhorar-lhe o coração. Estamos com você. Sua sempre, Júlia. Mensagens de esperança como essa foram para Vânia, o passaporte para voltar à vida. Vânia é espírita e recebeu cartas psicografadas por médiuns da casa espírita que frequenta. Palavras atribuídas aos filhos e ao marido. Hoje, em meio às lembranças da família querida, ela mantém um cotidiano. Mas, a força para se reinventar a cada dia, a professora diz que obtém ajudando outros a superar a dor da perda. É convidada a dar palestras em que fala de esperança e dá o testemunho da história que viveu. O sol já nasceu na estrada nova E mesmo que eu impeça Ele vai brilhar Lembra se puder Se não deve esquecer Então, quando a gente passar a encarar as dificuldades, as agruras da vida, as perdas, com mais fé, confiança, com mais altivez, com mais força de vontade, A gente consegue, a gente se torna uma pérola. Porque eu sei que não é fácil, estar encarnado não é fácil, a luta é muito grande. Pessoas se uniram para financiar um sonho de Vânia. Elas já têm dinheiro para publicar um livro, em que narra toda a impressionante história. Pérolas no asfalto é o título. O objetivo maior do livro é esse, né? Não é angariar fundos, mas de levar esse consolo. Por quê? O que eu noto nas palestras que eu tenho dado é que as pessoas têm desistido por muito pouco ou quase nada. Se envolve com drogas, caindo depressão, desistem de continuar a viver. Então, quando eu levo a minha palestra, esse testemunho vivo da minha história, que não é a história de outro, mas a minha própria, e as pessoas veem ao meu encontro e falam, Vânia, você não tem ideia do que você fez na minha vida hoje. Antes de ir embora, Rairão, filho de 16 anos, que desejava cursar arquitetura na faculdade, desenhou a planta da casa que a família sonhava construir em Fortaleza. Mais uma vitória. Vânia juntou o dinheiro e está erguendo as paredes exatamente como o filho imaginou.